Olá, o TH Entrevista dessa semana convidou a vereadora Teca Nelma, do PSD, para bater um papo com a gente sobre a sua primeira legislatura, né Teca? Conta pra gente, tem muitas dificuldades ser uma mulher jovem nesse meio político alagoano? Então, sem dúvida, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui hoje batendo um papo com a tribuna, dizer que eu estou sempre à disposição e agradecer também a galera que está me assistindo aqui hoje e eu fico muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Ser mulher e ser jovem na política é um desafio muito grande, não tem como a gente dizer que é igual ser um homem, ser um homem branco mais velho, estar na política com a mulher jovem, então a gente tem que ter uma especificidade sim, tanto que os números eles mostram que a gente ainda é uma minoria muito grande dentro do parlamento, apesar de ser uma maioria na sociedade. Então, os dados nos mostram que não é tão fácil nem chegar até esse espaço de poder, muito menos permanecer. E graças à bancada federal, a gente finalmente teve um avanço muito grande na tipificação de violência política, porque era algo que acontecia sempre, mas ninguém levava a sério. Então, em 2021, apenas há um ano atrás, que a gente conseguiu essa vitória nacional e a gente conseguiu tipificar essa violência que as mulheres parlamentares sofrem diariamente em todo o Brasil, a gente encontra diversos casos. É como se a mulher não tivesse, como se ali não fosse o lugar dela, né? A gente percebia que esse era o tratamento dos homens. É, a gente tem que ter um contexto histórico para dizer por que isso acontece, né? A gente só vota há 90 anos. Então, por muito tempo, o debate da necessidade da mulher na política, dos problemas da mulher, ele era naquela esfera privada da sociedade. Então, aquele rolê de tipo, entre marido e mulher não se mete a colher, sabe? Então, durante muito tempo, a gente não falava de violência contra a mulher, não falava sobre os problemas que ela enfrentava, os abusos de poder que aconteciam e os direitos que eram negados a ela, a sociedade. Só há 90 anos que a gente conquista esses espaços graças ao movimento feminista. Então, é muito recente que a gente foi considerada um ser político. Por isso que esse desdém, esse estranhamento que acontece nesse espaço, porque ele realmente não foi criado para nos contemplar. Por exemplo, a gente tem um fatídico fato que em 2015, 2016, foi criado o banheiro para senadoras, que anteriormente não tinha. Mas também, por exemplo, aqui em Massaió, a gente criou a licença maternidade para as mulheres variadoras ano passado. Então, a gente questionou até nossos pares, como assim não tinha licença maternidade e o que é que aconteceria se a mulher ficasse grávida. E eles falavam, ah, mas nunca teve uma mulher grávida aqui, por isso que a gente nunca criou. Então, nem foi pensado nessa possibilidade, porque a gente nunca chegaria até lá. Então, assim, minha avó tem 98 anos. A minha avó, quando ela nasceu, ela não votava. Ela só, enfim, todo esse debate iniciou primeiramente com a autorização do marido para votar e depois que a gente conseguiu, finalmente, esse direito que é comum a todos. Então, assim, esse contexto histórico nos ajuda a entender por que a gente ainda sofre violência política, por que ainda tem poucas mulheres nesse espaço de poder, por que é tão difícil entrar e permanecer nesse espaço. Então, a gente olha que, graças a muitas mulheres, graças ao movimento feminista brasileiro e internacional também, a gente conquistou esses direitos e a gente ainda tem muito mais para conquistar e está crescendo a cada dia. E vamos falar do seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Primeiro, eu queria falar sobre o Dezembro Verde, que é uma lei sua. Explica para a gente do que é que se trata. Claro. Então, eu sempre comento assim, faço a brincadeira, que você pode até não concordar com a minha ideologia e com o meu trabalho, só não pode dizer que ele não existe. Porque, provavelmente, você já foi impactado de alguma forma com algum projeto de lei, com alguma ação que eu fiz, com algum tipo de trabalho. Eu realmente faço esse trabalho pensando nas minorias sociais. Eu acredito que para isso que eu fui eleita, para combater a desigualdade, combater a pobreza. Então, outra esfera que eu acho que pouca gente tratava sobre isso e não era levada como prioridade é a questão dos animais. Eu sou vegetariana desde os meus 15 anos, eu não como nenhum tipo de animal. Então, seria muito difícil para mim não lutar por esses seres dentro da Câmara de Vereadores. E aí, quando eu entrei, a gente só tinha, em média, três leis que citavam a palavra animal. Eles nem tratavam sobre isso. E aí, agora, a gente já tem mais de 20 leis, mais ou menos 15 são de minha autoria, que tratam sobre animais. Inclusive, a gente criou a comissão na Câmara de Vereadores. A gente transformou de meio ambiente para meio ambiente e direito dos animais. E aí, a gente fez o dezembro verde porque o que é que acontece? No Natal, geralmente, os cachorrinhos, gatinhos, animais, eles são dados como presente para as crianças. E aí, quando é bonitinho, todo mundo ama, né? Um pequenininho, um filhotinho, uma brincadeira. Mas aí, quando ele vai crescendo, ele vai destruindo o móvel, ele vai roendo um sapato, aprontando, que nem todo cachorro ou gatinho apronta, geralmente ele é abandonado. E aí, o dezembro verde é um movimento nacional de combate tanto aos maus-tratos, quanto também ao abandono animal. E aí, a gente tentou tipificar esse mês aqui em Maceió para a gente relembrar que isso é necessidade. O combate aos maus-tratos tem que ser diário e também o combate ao abandono. E aí, a gente criou o dezembro verde e, nessa perspectiva, essa é uma das ações que a gente já fez em prol dos animais aqui em Maceió. E lembrar que é crime, né? Abandono, maus-tratos. Exatamente. Essa é uma dificuldade muito grande. Como os animais, muito tempo, ainda são considerados como uma coisa de compra e venda, eles não são considerados seres de direito, então, geralmente, as pessoas não entendem o que é que é maus-tratos. Como, por exemplo, deixar o animal acorrentado o dia inteiro é maus-tratos. Mas é tão comum, quantas que a gente passeia aqui em Maceió, mesmo que você nem para o interior, que a gente vê um animal acorrentado o dia todo. Isso é maus-tratos. Deixar sem comida, sem água, viajar 3, 4 dias, deixar o animal preso, maus-tratos também. Mas é uma coisa tão comum que as pessoas nem imaginam que isso consegue ser tipificado como maus-tratos. Mas a gente teve uma vitória muito grande também, bem recente, da Lei Sanção Federal. E a gente tenta aplicar e replicar aqui. Eu tenho leis sobre animais que forem atropelados, ser responsabilidade do condutor que atropelou pagar a estadia desse animal em um hospital veterinário. A gente tem leis sobre castração pública, a gente tem leis sobre ajudar protetores independentes. A gente tem leis de todos os tipos, porque a gente considera que os animais são também uma prioridade e precisam ser considerados na formulação de políticas públicas. Bacana. A gente tem também aqui a questão da criação de um museu em homenagem às vítimas de Abrasquim, que é esse crime ambiental, o maior crime ambiental que se sabe atualmente. Assim, essa iniciativa partiu diretamente de todas as pessoas que foram atingidas pelo desastre ambiental da Abrasquim. Hoje é o maior desastre continuado do mundo inteiro e pessoas pesquisam ele em todo o planeta. Então, é um mínimo na gente fazer um conforto que essa tragédia não seja esquecida, que todas as pessoas que lutam diariamente por sua melhora, que lutam para a resistência do bairro, lutam que a construção da cidade seja debatida de uma forma que essas pessoas sejam contempladas. Então, foi por isso que a gente criou, junto com o movimento social, o movimento dos moradores atingidos pelo bairro, o movimento dos animais, todo mundo que é atingido por esse desastre, seja de uma forma direta, que teve sua casa destruída, teve um bairro atingido, ou seja de uma pessoa que foi indiretamente afetada por isso. A gente não quer que isso seja esquecido, a gente não quer normalizar um desastre ambiental como esse. Por isso que a gente propôs a criação de um museu, porque senão nossa história vai sendo esquecida. E Pinheiro e os bairros adjacentes, como Bebedouro e Tênis Bebedouro, foram bairros que criaram essa cidade, que foram bairros muito grandes na questão cultural. E eles não podem ser apagados dessa história. Dinheiro nenhum vai compensar tudo o que aconteceu. Por isso que um museu é o mínimo que Maceió pode ofertar para essas pessoas, que a gente relembre a luta de todo dia, que são esses moradores que até hoje resistem lá dentro. Moradores que estão lutando até pelo direito de ser sua morte digna, porque os cemitérios de lá já não contemplam ninguém. Tem moradores que estão debatendo as questões dos flechais de cima e de baixo, que estão num alinhamento social, que não tem mais nada próximo. E mesmo assim, a Brasquinha insiste em pagar míseros 25 mil reais por casa, para que a pessoa continue vivendo afastada de toda a sociedade. E não é isso que a gente quer para Maceió e para Alagoas. Foi por isso que a gente teve essa iniciativa. E a gente, todos os dias, tenta debater e combater o descaso que acontece. E ontem, especificamente, desculpe, a gente teve uma audiência pública sobre o sururo branco e dos impactos também, querendo ou não, da Brasquinha na Alagoa Mundau. E aí, tinha alguns moradores que falaram que eles são tratados como indigentes, que nem os animais, nem os cachorros daquele bairro deveriam ser tratados de jeito que estão sendo tratados. E não é isso que a gente quer para Maceió. Não foi para isso que eu me candidatei e luto todos os dias na Câmara de Vereadores. Por isso que a gente teve essa e diversas outras iniciativas referentes a audiências públicas, combate, participar de todos os processos, estar lá conjuntamente com o povo. É sempre o que eu luto diariamente. E é como você falou, não tem dinheiro que pague a história desses bairros, os prédios históricos, as famílias que é avô, filho, neto, que todo mundo cresceu ali e perderam tudo e é como se uma indenização fosse suprir. Essas pessoas precisam de apoio psicológico, precisam de acompanhamento. É um continuado. Eu acho que um ponto muito importante que, às vezes, a gente acaba esquecendo é o debate para a cidade. Para onde foram essas pessoas? Que tipo de equipamento público foi destruído? E como está na região que essas pessoas foram? Como é que está esse atendimento? Porque já não era de boa qualidade, então ele deve estar inflacionado ainda mais. As UPAs, as escolas municipais que existem. O que é que está acontecendo? Qual é a perspectiva para esses cinco bairros? O que é que vai ser feito com ele? E tem um debate dessa indenização que vai ser direto entre a Prefeitura de Maceió e a Braskem que a gente ainda não sabe o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Vai ser para reparar essas vítimas? Vai ser a construção do que? Do parque verde nessa área? Ou vai ser a gente reorganizar a cidade? Porque a cidade cresceu. A gente teve uma especulação imobiliária gigante que cinco bairros literalmente saíram de Oluca e foram para o resto de Maceió sem nenhum tipo de ordenamento. Nosso plano diretor está atrasado vários anos e a gente ainda não recebeu uma proposta da Prefeitura de atualização desse plano, mesmo com tantos debates e tantas cobranças do movimento social. Então a gente não pode esquecer de construir esse ideário de que cidade nós queremos e para quem essa cidade é construída. Há 40 anos atrás já tinha um protesto sobre a Braskem da sua instalação na cidade. Antiga salgema. Não foi uma instalação pacífica que todo mundo aceitou. Pelo contrário, especialmente os estudiosos de Alfalfo fizeram diversas manifestações cobrando qual seria o impacto ambiental. E 40 anos depois essa cobrança chegou. E chegou de uma forma de destruição de bairros da cidade, destruição de vidas, pessoas que tiveram sua história apagada, animais que foram abandonados e um descaso muito grande. E não é isso que a gente compactua. Fica aí mais uma vez a cobrança nessa questão. E está chegando agora o Réveillon, né? Nós estamos gravando essa entrevista aí em dezembro. E você também tem uma lei que proíbe a venda de fogos com estampido. Tem tantos fogos bonitos, né? Coloridos, sem barulho, que podem ser usados. Mas as pessoas parecem que ainda insistem com essa questão do estrondo que assusta os animais, as pessoas com autismo, né? E tantas outras. Isso mesmo, assim. As pessoas com deficiência, os idosos, os animais, eles todos são afetados pelos fogos com estampido. Foi por isso que a gente fez essa iniciativa de uma lei de proibição aqui na cidade da comercialização e a solta de fogos com estampidos, fogos com barulho. Não quer dizer que a gente quer acabar com os fogos, nem com o mercado dos fogos. Pelo contrário. Nós já sabemos da existência e já é altamente comercializado em diversas outras cidades do país. Fogos que não têm barulho, que são bonitos, que trazem a alegria dos fogos, mas que eles não prejudicam. Crianças com autismo, elas são afetadas e se desorganizam com os fogos. E elas têm crises muito fortes. A gente vê os animais que eles podem chegar a óbito diretamente. As pessoas idosas também. Quantos animais a gente já encontrou? Inclusive, no último jogo da Copa, eu fiz um resgate da Branquinha, junto com a galera do meu gabinete, do time do Bem, que foi justamente uma cachorrinha que tinha dono, que pelos fogos se assustou, conseguiu fugir de casa, foi atropelada e estava num posto. E aí o Anderson, um dos meus colaboradores que trabalhava com a gente, encontrou a cachorrinha e ligou pra gente. O que é que a gente faz? E a gente resgatou, levou no veterinário, fez raio-x e acabou encontrando a dona, que teve um final feliz, mas foi devido ao fogos, que ela ficou tão desesperada que saiu correndo descontrolada pela cidade. Essa iniciativa que a gente está lutando diariamente na Câmara dos Variadores, espero que até o final desse ano a gente consiga que ela seja aprovada. Mas a gente teve a sensibilidade também dos pais com os meninos com autismo, que foram na Câmara dos Variadores e as mães também pediam a sensibilidade dos variadores para aprovação. Então, essa foi a iniciativa nossa também, que partiu do nosso gabinete, conjuntamente com o Movimento Social, porque o meu gabinete, ele é feito de uma forma participativa, vários projetos de lei, ele vem da ideia da sociedade e na justificativa tem lá escrito. Esse projeto foi feito com a Associação Tal, esse projeto foi feito com a UFAO, foi feito com a Tribuna, foi feito com várias pessoas. E aí foi de onde partiu essa iniciativa. A gente está torcendo que esse projeto de lei seja aprovado o mais rápido possível para que a gente evite mais sofrimento para essas pessoas. Essas aí, nascidas, os idosos, as pessoas com deficiência. Todo mundo é afetado por isso. Tem mais algum tema que você acha que a gente poderia falar para os nossos... A gente pode falar sobre, enfim, diversas coisas. Eu tenho leis sobre as cotas raciais em concursos públicos para contemplar o movimento negro. A gente trabalha também pela população LGBTQIA, PN+, a gente tem a lei de empregabilidade trans. A gente trabalha sobre as mulheres, da gente ter... Eu sou autora da lei do Augusto Lilares de combate à violência, combate ao feminicídio, da construção de dados para as mulheres, porque aqui em Maceió a gente não tem dados sobre as mulheres. Eu acho que um dado muito importante é não ter dado nenhum. A gente não sabe quais são as mulheres que estão empregadas, que sofrem violência, o que é que está acontecendo com as mulheres do município. Tenho lei em prol dos animais, das crianças desaparecidas, lei em prol dos idosos. Na verdade, o meu trabalho é justamente esse. A gente construiu um gabinete extremamente representativo através de seleção pública. Eu tenho 70% de mulheres, eu tenho 62% de pessoas negras, 50% de LGBT e tenho pessoas com deficiência também trabalhando diariamente, porque não dá para construir políticas públicas transversais sem ter essas pessoas conjuntamente. Também sou autora da lei do FUNDEF para todos, para contemplar todos os profissionais da educação. A gente participou também do pedido dos agentes comunitários de saúde, que eles ainda estão em greve aqui em Maceió, para que o piso seja implantado. Então, assim, trabalhar pelas pessoas é o que eu acho que é o meu propósito de vida, sabe, Thay? Tem gente que diz que eu nasci para ser médica, eu nasci para ser jornalista, eu nasci para ser youtuber e, para mim, eu nasci para isso. Então, eu estudo, eu tento me profissionalizar para trazer o melhor para Maceió e para Alagoas. Eu sou formada em relações internacionais. Hoje eu faço mestrado pela FGV de gestão e políticas públicas, porque eu quero sempre melhorar para trazer o melhor para cá. E é isso que a gente busca diariamente. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido eleita aqui em Maceió, com mais de 4 mil votos, a vereadora mais jovem do estado de Alagoas, que mostra que não é um rostinho bonito, jovem, que está ali. Na verdade, é uma mulher muito aguerrida, que resiste todos os dias na Câmara dos Vereadores. E com a minha equipe, meu time do bem, que eu nada seria sem eles, que me aguentam, que estão lá do meu lado todos os dias, a gente construiu mais de 100 projetos de lei. Seja até de nominação das ruas, que é algo que muitas pessoas consideram com o dasdem, que é, ah, nome na rua não faz diferença. Mas, Thay, por incrível que pareça, 70% das ruas de Maceió são nomes de homens brancos. E aí, onde estão as mulheres históricas da nossa cidade? Verdade. Então, assim, é uma das coisas que poucas pessoas prestam atenção. E a gente faz um trabalho, conjuntamente com a Telinha Ambrosina, que pesquisou todas as ruas da cidade, nomeou quantas eram de mulheres, quantas eram de homens, e notou, inclusive, que os homens, geralmente, eles têm o trabalho dele anteriormente. Por exemplo, Mestre Cláudio, de um artesão. A gente tem também o professor, o nome da pessoa. A gente tem deputado, o nome da pessoa. E das mulheres era só apenas o nome. Mestra Maria, era só Maria. Então, assim, isso é uma... parece uma besteira para muitos, mas não é. Ela diz muito de quem está confeccionando essas leis. E a gente já propôs mais de 50 alterações de rua, justamente colocando mulheres, especialmente mulheres pretas, aqui da nossa cidade, mulheres que eram catadoras de sururu, que fizeram parte da nossa história, para que elas não sejam excluídas, não sejam apagadas. A gente está também fazendo esse trabalho de colocar pessoas da religião matriz africana, porque a maioria que a gente tem aqui são de religiões católicas e evangélicas, como o nome de ruas, nome de avenidas. E esses nomes não são uma besteira que o vereador faz para encher linguiça, que muita gente acha. É a história da nossa cidade que a gente está construindo. E esse também é um movimento de resistência feminina, que poucos imaginam que trará um impacto tão grande. Mas a gente pesquisa quem é o nome da nossa rua, e as mulheres, elas não aparecem. Então, a gente também faz esse trabalho de tentar incluir a mulher em todas as políticas públicas. Mostra o quanto ainda existe o patriarcado na nossa sociedade. E a gente nem nota. E aí, quando a gente começou a fazer, eu lembro que, inclusive, até na minha mestrada, teve esse debate, né? Uma professora falou, ah, o vereador tem que fazer mais do que o nome de rua. E aí, no final da aula, eu conversei com ela, eu disse, ó, professora, eu compreendo, o vereador não deve fazer só isso, mas que o nome de rua não é algo que deve ser menosprezado e jogado no lixo, como se não fosse nada. Pelo contrário, é a construção da história da cidade. E quem são essas pessoas que estão sendo homenageadas? A gente precisa pesquisar quem são e por que elas estão. A gente teve alterações de rua muito importantes aqui na cidade de Maceió. Infelizmente, a gente perdeu essa batalha, retirada a Praça Dandara. Quem foi Dandara e por que Dandara foi escolhida para ser retirada? A gente teve a Rua dos Tupis, também trocado o nome e alterado o nome da resistência indígena de Alagoas. E por que isso está acontecendo? Por que especificamente esses grupos sociais são atingidos nas trocas de nome? É algo que a gente precisa porque a violência e, enfim, a exclusão, ela não é apenas com um tapa, ela não é apenas com a prisão ou não é apenas com agressão moral e física. Ela pode estar nos mínimos detalhes e a gente precisa resistir em todos os espaços. Então, eu tenho feito esse trabalho na Câmara de Vereadores e é muito gratificante ver as mudanças que a gente está trazendo para a cidade e as melhorias também. Bacana, Vereador. E a gente fica feliz de mostrar uma jovem, né, que tem muita gente que a profissão é ser político. A Teca está aqui para mostrar que tem que estudar, tem que perfeiçoar, não é só entrar na política e fazer daquilo uma carreira. A gente fica feliz de mostrar, de ouvir o seu trabalho. Muito obrigada. Quer dar suas últimas palavras para quem está assistindo? Claro. Eu que agradeço imensamente. Eu, desde pequenininha, sempre falava que eu ia ser presidente do mundo, da república, enfim. Acho que o meu sonho hoje é ainda ser candidata à presidência da república. Mas que um acordo que sempre existiu na minha família foi que eu podia ser candidata, mas se eu estudasse. Então, eu tinha que acabar a faculdade para me candidatar porque minha mãe, meu pai, minha família sempre teve essa preocupação. A gente não quer ser político de carreira e de família. Eu tenho uma parlamentar na minha família que é a minha mãe, deputada Federa Tereza Nelmo, que eu tenho muito orgulho, mas é a única. Pelo contrário, minha avó era costureira, meu avô era agente de saúde, uma pessoa com deficiência. Minha outra avó também, costureira. Então, assim, foi uma família que teve 25... A minha avó engravidou 25 vezes. Era uma família bem pobre de Arapiraca. Minha mãe vendeu fumo e sabão na feira de Arapiraca. Foi, literalmente, uma história bem diferente do que a gente encontra na política tradicional alagoana. E eu tenho quatro irmãs e nenhuma nunca quis. Eu sou mais nova. E eu, desde pequenininha, sempre falei que eu ia ser a variadora Teca Nelmo. Então, a gente tenta se especializar, mas estudar para mostrar que a gente pode. E que você, menina jovem, que um dia acredita que pode estar nesse espaço, a gente acredita muito nessas candidaturas e quer aumentar. Eu não quero ser apenas um exemplo que perdure na política alagoana e maçalense. Pelo contrário, eu quero que mais mulheres e mais pessoas jovens estejam aqui comigo, porque esse trabalho fica muito mais fácil e muito melhor para a representatividade maçalense. Queria agradecer imensamente o convite. Eu queria dizer que eu estou sempre à disposição. Podem me chamar mais vezes, que a gente vem várias vezes aqui. E dizer que quem quiser bater um papo comigo, tirar dúvidas, sugestões, críticas, elogios, todas as minhas redes sociais é Teca Nelmo. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, tudo que você imaginar. YouTube também é tudo Teca Nelmo. E a gente vai ter o prazer muito grande de dar uma olhadinha na sua sugestão e receber também, quem quiser me conhecer pessoalmente, na Câmara de Vereadores, é uma porta rosa pink. Não tem erro, é a única porta rosa. A gente está lá de segunda a sexta, esperando, ansioso pela sua presença. Muito obrigada. A gente que agradece, vereadora. Parabéns. Obrigada. Fiquei muito feliz de ouvir você. E esse foi o TH Entrevista dessa semana. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.